Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. A criação novamente, dai-nos no tempo aceitável. Um coração peritente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. Amém. 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 Com toda a terra adoramos e no perdão renovados um canto novo cantamos. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora, piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minha alma, de vossas asas a sombra me achegou, até que passe a tormenta, Senhor. Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Que me envie do céu sua ajuda, e confunda os meus opressores, Deus me envie sua graça e verdade. Eu me encontro em meio a leões, que famintos devoram os homens. Os seus dentes são lanças e flechas, suas línguas e espadas cortantes. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugia na terra. Prepararam um laço a meus pés, e assim oprimiram minha alma. Uma cova me abriram à frente, mas na mesma acabaram caindo. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta minha alma, desperta. Despertem a arpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens, a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Despertem a arpa e a lira, eu irei acordar a aurora. O meu povo, há de fartar-se de meus pés. Houve nações a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem despeçou Israel vai congregado, e o guardará com o pastor ao seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor reme o Jacob, e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de sião, entre brados e cantos de alegria. Amém. Afluirão para as bênçãos do Senhor, para o trigo, o vinho novo e o azeite. Para o gado, os cordeirinhos e as ovelhas. Amém. 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 Grande é o Senhor e muito digno de louvores Na cidade onde Ele mora Seu monte santo, esta colina encantadora É a alegria do universo Monte Sião no extremo norte situado És a mansão do grande Rei Deus revelou em suas fortes cidadelas Um refúgio poderoso Pois eis que os reis da terra se aliaram E todos juntos avançarão Mal a virão de pavores estremecerão Demandarão perturbados Como as dores da mulher sofrendo o parto Uma angústia os invadiu Semelhante ao vento leste imperturoso Que despedaça as naus de Tarsis Como vimos nos antigos contemplamos Deus habita esta cidade A cidade do Senhor onipotente Que Ele aguarde eternamente Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade Em meio ao vosso templo Com vosso nome vai também vosso louvor Aos confins de toda terra Vossa direita está repleta de justiça Exulte o monte de Sião Alegrem-se as cidades de Judá Com os vossos julgamentos Pide a Sião fazer a volta ao seu redor Montai as suas torres Observai com atenção suas muralhas Visitei os seus palácios Para contar as gerações que hão de vir Como é grande o nosso Deus O nosso Deus é desde sempre e para sempre Será Ele o nosso guia Demos glória Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade onde Ele mora Nós somos, Senhor, teu povo e tua herança Teus olhos estejam abertos A súplica do teu servo e do teu povo e Israel Escutando-nos toda vez que te invocarmos Pois tu nos separastes para ti como herança Dentre todos os povos da terra Nós somos vosso povo, ó Senhor Misericórdia, Senhor, a vós clamamos Nós somos vosso povo, ó Senhor Misericórdia, Senhor, a vós clamamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nós somos vosso povo, ó Senhor Misericórdia, Senhor, a vós clamamos Se vós que sois tão maus Dais o que é bom a vossos filhos Quanto mais o Pai celeste Mudará a quem lhe pede Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos os tempos mais antigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento Abraão E o juramento Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para a plenar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E a um Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Se vós pessoas tão maus Dais o que é bom a vossos filhos Quanto mais o Pai Celeste Mudará a quem lhe pede Louvemos a Cristo nosso Senhor Que se manifestou a humanidade como luz do mundo Para que seguindo-o não andemos nas trevas Mas tenhamos a luz da vida E lhe peçamos Senhor que a vossa palavra ilumine os nossos passos Deus de bondade Fazer-nos imitar hoje o vosso exemplo Para que recuperemos em vós Novo Adão O que perdemos no primeiro Adão Senhor que a vossa palavra ilumine os nossos passos A vossa palavra seja luz dos nossos passos Para que realizando sempre as obras da verdade Aumente cada vez mais o nosso amor por vós Senhor que a vossa palavra ilumine os nossos passos Senhor que a vossa palavra ilumine os nossos passos Ensinar-nos a promover com retidão O bem de todos por causa de vosso nome Para que por nosso intermédio A igreja ilumine cada vez melhor a família humana Senhor que a vossa palavra ilumine os nossos passos Aumentai sempre mais em nós Aumentai sempre mais em nós a vossa amizade Por meio de uma sincera conversão Para que expiemos as ofensas cometidas Contra a vossa sabedoria e bondade Senhor que a vossa palavra ilumine os nossos passos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Dá-nos ó Deus pensar sempre o que é reto E realizá-lo com solicitude E como só podemos existir em vós Fazem-nos viver segundo a vossa vontade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Amém O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Amém Amém Amém